Se não me apetece pensar, de como eu consegui chegar a 22 subscritores, então, com vocês, desculpe pela internet fraca, com vocês vai ficar a minha história no youtube e de como eu cheguei até aqui e de quais canais eu segui, então, bora é isso, está aqui o canal com mais nomes e em que eu digo entre aspas que mudei bem, AMXTM, foi com este canal que eu conheci tudo, desde a partir do meu primeiro vídeo, eu sou zilendol, sou novo, e foi aqui que saiu o famoso vídeo de sexta esfera do ottoman, meu deus, era quando eu jogava, e um dos meus dizem mais planeados, eram grandes safados, vejam o vídeo, eu jogava no Spitfire, meu deus, foram todos, e foi aqui que eu festejei os meus 5 subscritores, e foi aqui que eu celebrei os meus 5 subscritores, porque eu te cagava, meus 5 subscritores, e tipo, houve mudanças no canal, comecei a fazer novos vídeos, é aqui que eu joguei com um dos youtubers mais famosos, o Falcon e o Freestyler, desde foi tão fixe, e aqui quando eu fiz o tutorial de como ganharam as 5 subscritores, mas incrívelmente, tive que parar, Zucca Billy, mano, também se não fosse esse canal fantástico, com um monte de vídeos, nem sei, mano, foi ele que me estudou, também a estudar o meu canal, e começou a espalhar a ideia de que eu tinha um canal, daí começamos a divulgar muito, foi muito da hora, muito da hora, e até agora me orgulho de este grande canal com 28 subscritores, já está ainda do meu lado, então vamos a isso. DFTV Gamers, estes aqui foram o primeiro canal em que eu fiz, inclusive, a minha primeira parceria, foi o primeiro canal em que eu consegui fazer divulgação, também fiz divulgação com eles, então, mano, foi o primeiro canal em que eu comecei a fazer, assim, propostas e garantias, isso, mano, e começamos a divulgar, freestylers da Lameda, mano, este canal era famoso por ter views, e também, graças a isso, eu comecei comigo, ganhei um monte de mostros fritos, mas, o compacto com eles, é, é, os garços só sabiam fazer, 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 fazer views, mano, só views, e agora chegamos a ele, uma das pessoas que mais me ajudou, é lá, freestylers, mano, não sei porquê que ele estava com todos os vídeos, mas, é, ele tinha muitos vídeos, muitos vídeos, e inclusive acho que foram, foram eliminados por, não sei porquê, mas sério, é lá, freestylers, mano, foi este, foi ele, que praticamente, me ajudou, ele estava me puxando nas costas, dizendo, vamos lá, eu estava andando, e até agora, cheguei a esse, do, do, um dos meus inscritos, é ele, agora, o meu canal, mano, conheci gente nova, agora, agora, ao longo deste canal, conheci gente nova, veio muito leio-me, o estruturei-me, mano, esse canal, comecei-me a dar voltas, eu pensava que não seria capaz, eles tinham menos inscritos do que o meu, o outro, mas, mano, quando conheces gente nova, e são todos parças, é sempre, a ajuda, que conta, o apoio que eles te dão, e se não fosse, meus amigos, os meus, os meus amigos internacionais, talvez BR, se não fosse eles todos, eu não teria chegado aqui, então, fecho aqui, a história, de como eu cheguei a 20 subscritores, agora, falou! Abertura A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.